Em consonância com a lei orgânica da Polícia Civil do Pará, podemos afirmar que, caso o policial civil esteja de folga, não constituirá transgressão disciplinar o fato de não se portar de modo compatível com as funções de policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 74. São transgressões disciplinares. Inciso 19. Recusar-se ou esquivar-se de atender ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou tome conhecimento, bem como portar-se de modo incompatível com as funções de policial, mesmo estando de folga.